Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu voltei aqui, hoje eu vou abrir as sacolinhas que são as sacolinhas surpresas, look bag, happy bag ou fukubukuro que eu sempre faço um vídeo todo no final do ano com alguma sacolinha diferente assim, né? Ano passado foi acho que da... numa lojinha de cacarequim que eu gosto bastante e daí eu já tava passeando, né? E como a gente não tem muito tempo aí eu achei essas duas aqui que cada uma foi 500 ienes aqui, ó, foram... cada uma foi 500 ienes aí com o imposto ficou 1.082, tá? Tinha uma sacolinha inteira que era 1.080 só que eu decidi comprar essas duas porque eu fiquei mais curiosa de saber o que tinha em cada uma eu não faço a menor ideia do que tem aqui, mas é de uma lojinha chamada por isso que eu mostrei um pouquinho, não sei se vocês ainda vão poder enxergar aqui acho que dá pra enxergar, né? Ó, é que a luz tá bem aqui então foi dessa lojinha aqui, tá? e foi uma lojinha assim que eu mostrei, eu gravei um pouco dentro da lojinha no vlog que vai vir antes desse vídeo aqui que eu mostrei pra vocês que a gente foi passear e tal e daí eu mostrei essa... a lojinha dessas sacolinhas aqui antes de mais nada, quem vai perguntar o batom que eu estou usando é esse daqui da Bruna Tavares, né? acho que é o Lia, se eu não me engano é, o Lia tá escrito aqui então é esse daqui, tá? não sei que vão me perguntar, então já tô respondendo enfim, então eu vou abrir essas duas sacolinhas aqui que eu não faço a menor ideia do que é mas pra quem tá chegando agora e não sabe do que eu tô falando eu falei várias vezes, mas eu sempre falo então, o que que é? sempre nessa época do ano, no final, acho que começa se eu não me engano, no novembro dezembro e principalmente em janeiro que começam essas... vende mais mesmo, começa mesmo, mesmo, mesmo começa em janeiro a venda dessas sacolinhas aqui tem em todo lugar, tem no McDonald's tem no Mr. Donuts, que é a lojinha de donuts aqui tem... onde mais? tem na Baskin, que é aquela loja de sorvetes que eu já mostrei pra vocês, né? que é a Baskin Robbins tem em loja de roupa tem até na... não sei se esse ano tem mas na Apple também tem esse ano eu não sei se teve mas eu lembro que ano passado foi uma loucura eu sei que foi bem cara e tem algumas... dependendo da sacolinha do valor da sacolinha é bem maior mas sempre o que tem dentro de cada sacolinha o valor é... passa do valor que você pagou por exemplo assim essas duas aqui eu paguei 500 ienes cada uma em cada sacolinha deve ter o valor de mais de 500 ienes em produtos em cada uma aí, então... depois eu vou abrindo se tiver o preço eu vou falando pra vocês a gente faz o cálculo no final às vezes... e Fuku Bukuro ou sacola da sorte, né? depende, assim, da sorte da pessoa vamos dizer assim... essas aqui, por exemplo, não tem a menor ideia algumas mostram o que que tem dentro assim, tem uma amostra, né? pra escolher mas eu gosto de surpresa surpresa, né? então eu peguei essas aqui que eu não faço a menor ideia do que tem dentro sabe? assim, por ser uma loja bonitinha talvez sejam coisas bonitinhas ou talvez cafonas não sei, mas vamos ver eu comprei por causa disso eu acho muito divertido e matar a curiosidade de vocês porque eu sou uma pessoa muito curiosa também e muitas pessoas não conhecem sobre isso aqui no Japão então é muito legal essas lojinhas são mais, assim, pra adolescentes mas tem muita mulher adulta que compra lá que eu já vi também não é só eu não, tá? porque tem muita coisa fofa vocês vão ver no vlog, né? então vamos abrir eu vou abrir primeiro eu não sei qual que eu vou abrir primeiro eu não lembro mais o resto da música então vamos abrir essa daqui primeiro ó, é muito fofinha essa colinha os dois lados são iguais tal, tal e é sempre bem lacrado não tem como enxergar dentro então essa daqui é da sorte mesmo eu não sei o que tem dentro vamos ver se eu tive uma sorte boa ou uma sorte ruim tá bem lacrado tem até os coisinhas ai meu Deus até espetei meu dedo deixa eu tirar esse negócio não dá pra tirar bom, ela veio assim, ó ah, mas eu acho que ela vem dentro de um saquinho inteirinho é, vem um saquinho inteirinho olha, tem um monte de coisa pra lana aqui, ó são coisas de cabelo quer dizer, tem um estureba aqui vamos ver temos uma faixinha de cabelo acho que é uma faixa então essa faixinha aqui é muito útil na hora de fazer maquiagem e de lavar o rosto e tudo mais, né então nunca é demais vamos ver aqui tem uma tiarinha que eu gostei bastante muito bonitinha, ó essa daqui ela tem essas coisinhas e que eu gostei vamos ver como é que fica em mim ah, é bonitinha, ó gostei essa aqui vai pra mim porque não cabe na lana e a lana não gosta dessas coisas na cabeça dela olha que fofinha bem bonitinha é estrelinha e azulzinha ó, isso aqui é brega isso daqui é brega isso eu não uso no meu cabelo não faço nada com isso daqui então eu não sei o que eu vou fazer com isso mas é brega ó, isso aqui é pra lana dá pra botar no cabelinho da lana, ó vou botar mais pra cá pra vocês enxergarem acho que dá pra enxergar acho que dá pra enxergar daqui, né é uma presilhinha muito bonitinha tem umas pulseirinhas aqui nada a ver escrito best friend deve ser de adolescente essa daqui acho que borracha não sei o que é isso aqui ó, tem presilhinhas tipo tic tac pra lana esse aqui também olha, esse aqui também é bonitinho de botar no cabelo deixa eu tirar daqui pra ver se dá pra enxergar melhor ó, são duas presilhinhas bem bonitinhas tem uma... dois coraçõezinhos ali dentro bem bonitinho ó, já tem mais coisinhas de cabelo aqui borrachinha de cabelo esse aqui dá pra lana, né essa borrachinha aqui, ó é bonitinha vamos ver ou eu creio que isso daqui seja borrachinha de cabelo ou de colocar no pulso acho que dá pra ser os dois, né ó, tem uma... embaixo tem preto, né mas ela é uma borrachinha ó, esse daqui não tem preço em todos não tem preço em todos não tem preço em todos, não vamos ver ó, essa presilhinha aqui tá 400 ienes já dá quase o valor da sacolinha, né ó, esse daqui tá 500 ienes essa pulseirinha não sei lá o que que é esse daqui é 100 ienes haquei, né essa coisinha brega aqui eu não sei porque não tem coisinha mas é muito breguinha, né vai falar a verdade, né não coloca isso no meu cabelo porque esse... eu acho, né esse aqui é o meu gosto não gosto de coisa assim esse daqui tá 100 ienes também, que é haquei são três, né só que tá grudadinho aqui com coisinha, né bom, tem mais coisa aqui ai, que bonitinho bem certinho é um colarzinho ó, e tem uma letra A aqui, ó não sei se vocês vão enxergar porque essa minha luz tá estourando, né ali, ó ah, dá pra ver aqui, ó a letra A que lindo bem certinho de Alana parece que eu peguei bem certinho mesmo, hein muito bonitinho esse daqui deixa eu ver se tem quantos ienes era não tem o valor mas deve ser uns 200 por aí, né essa base mais ou menos tem... ai, que fofinho presilinha, presilinha não é chiquinha pro cabelo da Alana, né essa borrachinha tá 100 ienes também tem uns bombonzinhos aqui nas pontinhas ó, tem outro igual aqui então dois já são 200 já são 200 ienes, né depois eu vou botar o valor do total aqui, tá olha, tem mais um lacinho bonitinho, ó presilinha de cabelo ó, que fofinho isso aqui é bem fácil de fazer em casa mas, né pode botar no cabelo sim botar no cabelo aqui tcharam hum, isso aqui é pra lana, né tem mais aqui presilinha de cabelo isso aqui é bem simples, né não tem nada de mais ah, isso aqui eu tava precisando ó, esse negócio de prender fazer coquinho no cabelo, né é bom não tem... não tá escrito nada aqui meu Deus isso é muito esquisito é um charme pro telefone, né é... de colocar assim no... no fone, né pra proteger e pra deixar bonitinho só que isso aqui é muito estranho, né dá pra enxergar o que que é uma bolota, amarela, verde, limão não sei esse aqui tava 315 ienes carinha, eu não pagaria isso daqui eu não compraria esse negócio estranho sinceramente temos brin... ai, que fofinho esses brinquinhos 600 ienes esse parzinho de brinco olha só que fofinho só que esse daqui ele é de... acho que é de pressão deixa eu ver acho que ele é de pressão funciona isso é, ele é de pressão, ó não sei se vocês vão conseguir enxergar é que geralmente aqui tem... tem japonês que não gosta de furar a orelha então é muito comum a gente achar brinquinho assim de... é... de pressão mas ele é muito fofo olha só não sei se vocês vão conseguir enxergar por causa da luz mas, ó é uma... um floco de neve e atrás tem uns brilhos bem bonitinhos acho que tá cor não sei como que fala 600 ienes tá aqui o valor aí temos aqui também ai que fofinho esse ó ai é pra botar... ai que lindinho olha só botar no celular eu adoro essas coisinhas e esse daqui estava 450 ienes ixi já passou bem bem passado do valor, hein não caiu mais nada não e temos também um brinquinho muito bonitinho escrito love aqui não sei se... não vai dar pra enxergar deixa eu tapar minha luz aqui pra ver se vai dar pra... não vai dar pra enxergar mas aqui em cima tá escrito love e tem esse brilhinho aí e ele é... de... de... regular porque em mim não entra jeito nenhum esse anelzinho aqui mas dá pra regular ou dá pra usar no... assim, né dá pra usar assim também meu dedo é muito grosso aqui, ó vocês não tem noção, né é difícil de achar... brinco no anel que sirva na... é difícil de achar um anel que entre no meu dedo então tem que ser de regular assim, né ou tem que... ou se... se for pequenininho dá pra usar como aqueles aqui em cima assim, ó assim, ó aqueles que eu não... não lembro o nome aqui, ó ó, acabou então essa sacolinha esse aqui não tem o preço veio assim, soltinho essa sacolinha acabou os produtinhos estão aqui em cima, ó esse breguinho eu vou botar pra cá mas eu gostei bastante porque tem bastante coisa de cabelo pra lana e passou bem do valor do que daria se eu fosse comprar cada um separado, né pra vocês terem a ideia eu paguei 540 ienes essa sacolinha aqui, né então acho que 540 ienes acho que daria pra comprar uma coisinha de... uma coisinha assim e uma outra só ali dessas duas só duas coisinhas ali, né bom, mas então sobrou esta outra aqui também que é muito fofinha não faço a menor ideia do que tem aqui dentro mas não tá muito pesada mas não tá muito nem nada vamos abrir aqui ela vem num saco fechado bom, essa daqui veio umas coisas muito estranhas muito estranhas mesmo vamos abrir pra ver acho que eu não tive tanta sorte nessa daqui, né mais ou menos tem umas coisinhas legais eu acho que isso daqui também é a mesma coisa da outra nossa, isso daqui é aquelas de colocar, né isso daqui não é tão feio, né de... esqueci o nome, né da turbante seria um tipo não sei como é que fala isso aqui acho que não é turbante, não esse aqui não veio preço não veio sim mil ienes esse daqui, ó mil ienes tá escrito aqui eu não tô mentindo tá aqui escrito aqui mil ienes isso daqui é muito estranho eu acho que é coisinha de cabelo pra criança parece um pintinho mas é muito feio esse negócio, hein pelo amor de Deus isso daqui não foi tanto assim ah, esse aqui é bonitinho de prender o cabelo chuquinha de cabelo esse aqui estava 150 ienes vamos ver esse daqui é um negócio muito estranho acho que isso aqui japonês usa mais pra acho que pra matsuri que daí bota o yutaka ou kimono, né as pessoas conhecem como kimono tem diferença na verdade e daí usa bota no cabelo faz um um negócio bonito no cabelo e coloca no cabelo eu já acho meio estranho não sei vou ficar com isso no cabelo aí elas usam elas fazem uns penteados bonitos assim daí elas usam esses negócios aqui no cabelo olha esse negócio é uma flor uma estampa de nossa, sei lá tem uma chuquinha bem brilhosa cheia de brilho aqui por 300 ah, esse daqui estava 525 ienes só esse daqui já foi o valor da sacola e esse daqui estava 350 ienes essa chuquinha colorida ah, esse daqui é muito bonitinho esse daqui eu vejo muito elas usando para enfeitar o cabelo que nem eu falei para vocês para usar no no matsuri olha que lindo você faz um coquinho né daí no coquinho elas penduram assim ai ai mas é muito linda as pedrinhas as pedrinhas tem bastante coisinha esse daqui eu achei muito esquisito tem um olho nisso daqui um olho azul é um tic tac esse aqui estava 210 ienes essa florzinha aqui não tem um preço mas deve ser uns 300 400, 500 por aí esse tic tac é mais bonitinho que o outro esse aqui está 157 ienes vou largando ali de qualquer jeito viu ah, esse aqui é legal tem bastante nossa, tem bastante cacaraquim nesse daqui esse daqui passou bem do valor ai que legal isso de colocar na roupa sabe dá pra fazer uma bolsa legal colocar na bolsa sei lá quem gosta de fazer que nem as coisas dá pra botar na bolsa é um esqueci o nome disso também como é que fala isso mas o valor desse daqui está 350 ienes mas é esses negocinhos assim de prender na bolsa sabe esse aqui que tem tem mais cacaraquim aqui dentro tem um gatinho aqui ó um gatinho preto que é de cabelo ó aqueles gatinhos se arrepiando assim que é de cabelo parece pro dia das bruxas esse daqui né é de acrílica eu acho pelo jeito vamos ver tem mais coisinhas pequenininhas anezinhos que fofinho esse anel olha só acho que esse aqui é mais de adolescente mesmo ó é um anelzinho esse aqui nem cabe no meu dedo né ah coube no meu dedo ó é um anelzinho cor de rosa ah mas eu gostei eu uso também esse anelzinho aqui estava 380 ienes e esse outro aqui também ó que é um anelzinho elástico 84 ienes e esse aqui ah é um charme esse charme já é mais bonitinho ó pro celular ó ai esse negócio tá horrível de mostrar aqui acho que dá pra ver né é uma estrelinha e dá pra pendurar mais alguma coisinha aqui ó e coloca no na parte do fone sabe do celular vamos ver que mais tem aqui ah esse aqui é bonitinho também de cabelo acho que a maioria aqui é de cabelo mesmo né ó veio uma borrachinha bem diferente bem borracha mesmo não sei pra que que serve talvez seja uma pulseira isso 84 ienes aí tem esse aqui de cabelo que é muito fofo bonitinho pra lana também vai servir bonitinho 200 ienes esse daqui e esse grampinho olha que amor esse grampinho aqui uma bolinha cheia de bolinha de perolazinhas aqui por 300 ienes esse daqui aí aqui tem um um pequeno seto com um pequeno conjunto né com borrachinhas de cabelo ó de tecidinho assim esse aqui é de esse aqui é uma florzinha e tava 262 ienes agora tem mais dois aqui acho que creio que seja o mesmo valor ó esse aqui é branquinha e esse daqui é uma é uma um lacinho e uma bolinha 200 ienes esse e 262 ienes esse vou separar pra ele depois não perder cheio de coisinha aqui gente tem umas coisas esquisitas aqui ai ai esse daqui também é igual aquele outro lá que eu falei pra vocês bottom né seria eu acho tipo um bottom ó de botar na bolsa bolsa roupa sei lá né onde vocês quiserem 350 ienes bem bonitinho esse aqui tem uns cílios aqui ó vamos ver o que mais mais um esse aqui é pra pendura e calho né 105 ienes esse daqui ó pendura e calhozinha bonitinho celular sei lá chaveiro não importa se vocês quiserem esse daqui também é um pendura e calho ah esse aqui é de limpar a tela do celular que ele é ele tem a esse lado aqui diferente e aí é de colocar no fone do celular e limpar a tela esse aqui estava por 189 ienes e agora o mais esquisito desse pacote que é um anel de olho muito esquisito que eu acho que eu nunca vou usar isso na minha vida só se for pra fazer fantasia de halloween né esse estava 315 ienes esse aqui também é regulável que linda eu vou sair assim ó com esse anel aqui só que não né muito esquisito esse anel ai ai vamos ver as próximas as coisinhas esse daqui são só duas borrachinhas igual aquela outra que eu mostrei essa daqui igualzinha essa daqui e 84 ienes cada uma eu não sei o que que é isso mas isso aqui não dá pra colocar no meu cabelo pelo menos isso aqui é perto também não vai servir pra nada esse daqui aí temos nossa esse negócio muito esquisito de prender o cabelo mas vai ser muito útil pra mim prender o meu cabelo na hora de fazer as maquiagens isso aqui eu não uso na rua não porque é muito grande pesado temos mais um pouquinho de coisinhas aqui não sei o que que é tem várias coisas misturadas aqui tem esse bico de pato pequenininho de bolinhas né não tem valor também mas também é muito útil tem mais penduricalho de celular aqui por 399 ienes ó esse daqui são dois coraçõezinhos e mais um penduricalho aqui de celular bem bonitinho esse aqui eu gostei ó esse aqui estava 399 ienes ó esse aqui é bem bonitinho e foi isso que acabou e eu queria que tivesse vindo mais brinco o colarzinho nessa na primeira eu tive mais sorte acho que do que na segunda na segunda teve mais cacareca e coisas esquisitas por exemplo esses olhos esquisitos aqui e já na primeira teve algumas coisas meio brega e algumas coisas mais legais por exemplo esse colarzinho com a letra A que eu gostei bastante porque representa a lana né eu gostei bastante mas então agora eu vou fazer aqui pra vocês vou deixar o cálculo da primeira vamos deixar vamos fazer assim o cálculo da primeira sacolinha o total ela paguei nela 540 ienes e os produtos que tinham dentro mais ou menos que tinham uns que não tinham o valor então não tem como eu fazer o cálculo né direitinho mas os que tinha o valor eu vou fazer o cálculo e vou deixar aqui embaixo pra vocês ou aqui um desses lados aqui vai aparecer ou no meio não sei agora mas enfim vai aparecer aí o valor dessa aqui dos produtos que tinham aqui dentro da sacolinha tá e agora o valor dos produtos que tinham dentro desta sacolinha aqui tá bom igual como falei não dá pra fazer a cálculo de todos mas está aqui pra vocês então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado um grande beijo e até o próximo vídeo bye bye tchau e feliz ano novo pra todo mundo tchau